Ação de almas, coordenadas, prepare-se para o abate Ação de loucos, quadrilha-se-á, preparado para o abate Território marcado, pronto para a destruição do inimigo Microfone em mãos, todos a fosta em seus abrigos Invadindo a programação, armados com o poder da mente Induzidos a guerra, acorde, não é tela quente Aqui em velocidade máxima, favela, nossa gangue Arregaçando tudo, crack do filme de bang, bang, bang Soldados lançados, mandados para concluir a missão Alvo na mira, a hora é essa, prepara a munição Atenção, você então agora para o top de 5 segundos Começa nesse instante, horário racional gratuito Sem corte nem censura livre, é o fim da miragem Jogando a tona, rima, choque, alta vontade Pior que um tornado, meu sou no último volume Cês são de vozes, terras fortes, como de costume Então desliga a telinha, somos nós os verdadeiros atores Dominando o cenário, aqui e agora, ao vivo e a fule Não é cinema, é real, de verdade, não tem dublê Não sou artista, mas se fosse, dominaria a Globo e o FVC Seria o ator das cenas do nosso próximo capítulo Irmados, bem bolados, vaciados, em paz, perigos Por isso sente na poltrona e relaxe, escute as notas musicais Cuitação, emoção, mais efeitos especiais Procura, golpe, independente, está formado o jogo Quando acabar, volta a fita, pois vale a pena ouvir de novo Já viro epidemia, domina todo lugar onde passa Nunca fui padeiro, mas também já escuto o som da massa É como no dia a dia, o tempo passa, o tempo voa Mas a rima é que nem poupança, baberindo Sempre continuando uma boa e não caio fácil Tô como Chapolin colorado Todos os meus movimentos, sofiamente calculados Que nem pipoco de louco, aqui a rajada não falha Se atitude fosse areia, seremos o deserto do Sahara Assim como o rap domina o meu sistema sanguíneo Não sou sonâmbulo, mas se fosse, fazer epistar eu dormindo De calça trouxa, estilo natural meus fanos D.M.F. é o nome, esquadrilha S.A. meus mano Sai do meio, sai, sai do meio Sai, sai do meio, que a rima tá sem creio Sai, sai do meio, sai, sai do meio Sai, sai do meio, que a rima tá sem creio G.O.N.E. mandando ideia agora Louco até o osso e manda mil por hora Junto com meus irmãos, eu sigo nessa trilha Sou 100% favela, mais um da esquadrilha Se liga aí, sistema, esquadrilha entre em cena Puntos agora pra ser seu principal problema Falei na fita, ladrão, vai ser difícil sair É mais impreparado pra te destruir Se é pra fazer eu faço, se é pra dizer eu digo Com o microfone na mão, não temo ao perigo Pois é o som da favela que faz o teto cair Que faz tremer o chão E faz fumaça, a sua biquinha em forma de som Só feita um furacão, me manda sem parar E não para não, doença sem ter cura Adrenalina pura, que a sua mente perfura e te deixa na loucura Por isso eu tô louco, mas louco eu quero ficar Quando a picape liga e a base rola Mas eu tenho o dom da rima, eu ergo a mão pra cima E agradeço a Deus, aquele que me ilumina Sai do meio, sai, sai do meio Sai, sai do meio, que a rima tá sem freio Sai, sai do meio, sai, sai do meio Sai, sai do meio, que a rima tá sem freio Esquadrilha, tá na fita desativando as armadilha Corrima, mira, laser, preparando a artilharia A bomba do rap estacionado O enclosão do hip hop, rima pra todos os lados Microfones em guerrilla A união faz a forte, esquadrilha faz a rima Do hip hop eu sou fanático até o osso O rap já é a parte vital do meu corpo Operações quadrilha A jada de palavras tem um otário na mira Cremogema sem canela, faz vadia Não dou trela Sobe na rima, o rap atropela S.O.S. S.O.S. profissionais em perigo Tem pensado de rima, procure o seu abrigo O blackout é geral, a rima é normal O F.O.S. é carnal Letras explosivas, destruição e massa O hip hop é o guardador procurando a caça Evacui a área, estado de emergência A minha voz já atingiu mais doido de potência C.O.S. é da lenda, minha rima pede passagem Torrente nacional, sou comandante da viagem Ligo os motores, preparo na turbina Com visão além do alcance, está voltando a rima O rap é só na veia, o hip hop é meu poder Desculpiram que a esquadrilha era pura pro vírus H.I.P. A batida contagia, contamina Eu vacileta clandestina pra vacina Com o microfone na mão, não fujo das guerrilhas Aqui quem manda a voz, eu terrorista das quadrilhas Cachorro louco tá quebrado, nervoso perfeito Tem contagem regressiva, terminando em game over Sai do meio, sai, sai do meio Sai, sai do meio, que a rima tá sem freio Sai, sai do meio, sai, sai do meio Sai, sai do meio, que a rima tá sem freio Sai, sai do meio, sai, sai do meio Que a rima tá sem freio Sai, sai do meio, sai, sai do meio Sai, sai do meio, que a rima tá sem freio Sai, sai do meio, que a rima tá sem freio E aí